Nesta terça, nas novelas da tarde do SBT. Não me deixa, papai. Fica comigo. A luta pela vida. Pelo amor. Se casar por vingança é algo que a igreja não aceita. Eu sei, eu sei, mas eu não tenho dúvidas desse amor. E pela liberdade. Se nos aliarmos, logo você e eu estaremos fora dessa prisão. Nesta terça, seis e meia da tarde. Quando me apaixono. Nesta terça, seis e meia da tarde.